Música Já tão tarde eu vou embora Eu quero mesmo dormir Não me importa o que eu vou falar de mim Já cansei de discutir Tantas vezes as coisas mudam de um garrafo Se perde tudo eu levanto pra ganhar Minha última saída Foi pensar em meu chance que o garrafo Eu gostaria que O meu joguente dissesse pra você O que se for será O empréstimo para o dia em do garrafo Valeu a nada ou menos não esperei Se não te viro em milagre na frente Errei Passam horas, passam dias eu tentando te achar Minha última saída foi pensar em Tantas vezes as coisas mudam de lugar Se perde tudo eu levanto pra ganhar Minha última saída foi pensar em não te escutar Eu gostaria que O meu joguente dissesse pra você De o que se for será Lembre-se para o dia em do garrafo Mesmo que seja tarde Mas Eu confio que ainda sou capaz De querer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu se perdi tudo eu levanto pra ganhar